Career de X Video Só você pra me tirar dessa vida de x-videô Só você pra me tirar dessa vida de X-videô Então eu compro a minha, eu compro o mais alto Só você pra me tirar dessa vida de X-videô Vamos começar a gravar dessa música Pode virar aqueles malucos, Mr. Catra, Sheik, tá ligado? Que tem três mulheres, o cara não sai do X-Video, né? Pode ir lá na casa do Mr. Catra pra ver se ele não vai no X-Video, agora, e... Tá? Valeu! É, né? Agora a pressão vai vir pro lado de cá, né? Ok. Oi? Pressão, pressão do quê? Olha lá. Tá cobrado. Foi bom, foi bom. Eu vou pra você, ó. Eu quero que se foda! A frase já tá feita. Bora, manda uma broda, seu gay. Duas bordas, Isa. Duas bordas e um brodo. Aqui, ó. É a frase que o Menor falou e a frase que o Léo falou, que vale dinheiro. Qual? A do Menor, eu não sei qual que é, que ele falou pro Down, vale dois mil. Dois mil, é. Você fala, você ia mandar ele embora sem cumprir a vista. E a do Léo tira você da Vila Galvão. A do Léo, o que se foda essa pizzaria, ó. Aí você já sai da Vila Galvão. Já é transferido. Agora a do Menor, tem que pegar com ele. Mas não. Fala, Menor. Mano, você que falou pro Down, tu viaja. Tem que falar pro Menor. Por que você falou pro Down aquele dia? É. Oi? Ele falou não sei o que pro Down, igual que mandou ele embora, não quis nem saber de porra de nada. Tá ligado? Ele estourou, né? Não faz essa sessenta, gente. Eu tô no corpo. A sessenta, não faz. Por favor. Se esse é pizza ou é pizza, eu tô aqui fazendo. Eu sei que não faz. Não faz. Se esse é lancho ou é pizza, eu não sei. Eu sei que não faz. É. 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 É só pra você retirar dessa vida. É. Mas você pode me retirar dessa vida. Oi Zabia, pode ter uma pizza? Pode ter uma pizza? Ok Pode ter uma pizza? Vai aqui, vai aqui Lá bota nova Lá bota nova Lá bota nova Faz uma aí Metade lombo, metade Rois Lombo catupiry, na borda E arroz, arroz é o que? Calabresa, catupiry, tussarela e bacon Espera aí, espera aí Na borda Na borda Na borda Na borda Só que você pode entender, vai ser arrombado Eu não vou encontrar o assunto É, vai, vai mexer Vai pensando que ele é testa Tá com a bocôna aberta aí só O que mais? A caladeira, a cacupiry Ah Adeus, só pizza velha aí Caladeira, a cacupiry E o serela Caladeira Alto Só pra você me tirar dessa vida Desses vídeos Só pra você me tirar dessa vida Desses vídeos Só pra você me tirar F coisa e eu até o que eu o negócio aí sabe o que que eu vou para a cabeça de sua mano você tem vontade tem dinheiro e a mina tá trabalhando fazendo isso e lá vou tá nova caralho e aí a porta nova você achará aqui só pôr a ouro a camisinha no bicho lá aqui o aviso eu vi o caso é eu tô passando Eu não sei se eu não me acho É só você retirar essa vida Aqui o lombo, Guilherme Põe o lombo, põe a espada Põe duas espirras de queijo, Guilherme Essa é a comanda número 65 Ela pode me tirar dessa vida Está escrito que é de graça Ela pode me tirar dessa vida Só para você me tirar dessa vida Ela pode me tirar dessa vida Ela pode me tirar dessa vida Ela pode me tirar dessa vida Basta aí você tem que ficar Ó, tem cinco pizzas no carro Já está confirmado? Vou pedir para... Duas, pode me tirar É, cinco pizzas no carro O que é isso? Música O que é que tá? O que é que tá? O que é que tá? Caralho, pera, vai comer. O que é que tá com a cebola dentro da calabresa aí? Pode ir com cebola, com cebola, com cebola, com pizza. Essa é a ciência de que a gente se mandou, né, Marguerita? É um balcão. Junto com pizza? Junto com broto de calabresa com borda de gergelim. Só uma espirra? Só uma espirra. Nossa! Nossa não, é pizza mesmo. Vai, Israel, acelera. Já vai. Tá com xixando, Israel. Vai, Viada. Vai, Viada. Seis pizzas, mas acelera. Seis? Lógico. Três, rapidão. Acelerar não é apertar tudo o bagulho, não, cara. O que? Qual o que tá comando? É calabresa com cebola, né? Cebola. Só. Nossa, tem nem tirado a cebola essa tarde da calabresa. 64, Matheus. Não, 64 não, desculpa. 63. Pega aqui, Viada, por favor. Viada. Tem que fazer o segred really. É bom. T 2021? Tchau, vamos lá, T겠어요. Tchau, vamos lá. Tchau,法el, formenário. Tem que jogar ele, vai falhar todos os dias aí. Você acha que é um bruto pra ele? Oi? Você acha que é um bruto pra ele? Qual? A tua monta americana? Você é viado Eu tenho que bater o nada Bater o nada? Vamos cedo? Não bate a nave não, né? Só não pode explodir, né? É bolsa, mano! Tô viado, Zé, cara, agora deixa eu mostrar aqui Tamanho ou forno? Tamanho ou forno? Diminui a estria, pai